Um novo estudo publicado pela revista científica The Lancet revela que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus aumenta o risco de morte. A pesquisa foi feita em todo o mundo com 96 mil pacientes graves em quase 700 hospitais. Parte deles usou um dos dois medicamentos, a outra parte, uma combinação das drogas com antibióticos. As pessoas que receberam os tratamentos apresentaram maior risco de morte em comparação com as que não tomaram esses medicamentos. O estudo mostrou ainda uma maior propensão de arritmia cardíaca nos pacientes medicados com cloroquina e hidroxicloroquina. Esse é o maior estudo já feito sobre as drogas em todo o mundo.